A ampliação do 5G em diferentes regiões de Santa Catarina voltou a ser discutida na Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Os deputados que compõem o colegiado se reuniram na tarde desta quinta-feira, e a reunião aconteceu de forma híbrida, online e presencial, e contou com representantes de operadoras de telecomunicações e de entidades relacionadas ao tema. De acordo com os representantes das operadoras, o Estado conta com 47 municípios com faixas liberadas para o 5G, mas a liberação não obriga as companhias a implantar a tecnologia de imediato. Para implantar as tecnologias, as operadoras seguem o calendário estipulado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, com prazos diferentes que se estendem até 2029. Atualmente, Santa Catarina conta com apenas dois municípios com 5G, Florianópolis e Joinville. Houve a exposição de todos eles aqui, da intenção de até dezembro ampliar esse número de cidades. E o nosso Estado já tem hoje 62 cidades com a legislação atualizada, e 47 cidades que já estão autorizadas com a abertura do sinal. Então, eu creio que até o final do ano nós vamos conseguir avançar com a liberação do 5G para mais algumas cidades polo, lembrando que a mensuração é através do número de habitantes. Segundo o colegiado, o desafio da comissão é o aumento no número de municípios com acesso à tecnologia, e a chegada de redes anteriores como 4G em municípios com menos de 30 mil habitantes. Durante a reunião, as operadoras demonstraram o interesse de trabalhar a ampliação da rede no Estado e da melhoria do sinal em conjunto com a Assembleia Legislativa, as Centrais Elétricas do Estado e a ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia. O 5G não é mais o futuro, é o presente, é a realidade. Hoje você vê na Europa, nos Estados Unidos, já existem os carros autônomos, eles estão bem adiantados e nós não podemos ficar para trás. Santa Catarina é um estado de vanguarda e nós temos que fazer todo o esforço para que realmente seja antecipada essa instalação pelo nosso parque industrial também, pelo nosso agronegócio, porque atinge todas as áreas do conhecimento, a medicina, a saúde, a educação, é uma bandeira muito importante para o nosso Estado, para a nossa economia.